E eu sei que existe essa dúvida nos estudantes de arquitetura, nos arquitetos recém-formados, nos arquitetos com muito tempo de formado, nos engenheiros, nos estudantes de design de interiores. Essa dúvida, ela é fatal. Todo mundo quer saber qual computador ele deve comprar para fazer os seus projetos. Se você está na faculdade, você quer saber? Se você formou, você quer saber? Se você está trabalhando com projetos, você quer saber? Se você está há muito tempo trabalhando com projetos, você também quer saber? E eu estou dizendo isso porque eu sinto essa vontade de saber qual computador. E por mais que a gente tenha muito, muito review aqui na internet, nada diz a respeito do computador voltado para o arquiteto. Por que será que ninguém faz review sobre notebook para arquiteto, não é mesmo? Mas aí, pensando nisso, decidi trazer esse assunto aqui para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Jefferson Sandrin, eu sou arquiteto. E eu te ajudo a fazer projetos na metade do tempo, dominando o Revit. Se você ainda não é inscrito nesse canal, eu não sei o que você está esperando. É só clicar aqui embaixo, se inscrever nesse canal, para você poder acompanhar todo o conteúdo que eu disponibilizo aqui. E não esquece também de me seguir lá no Instagram, no arroba jefferson sandrin, para você acompanhar diariamente aquilo que eu compartilho. E hoje eu decidi fazer um review, para você ver, é o meu primeiro review sobre computadores aqui no canal. E eu vou trazer um camarada aqui que me impressionou, se eu puder usar essa palavra. Estou trazendo as minhas primeiras impressões, depois de usar esse computador aqui, durante uma semana. E para quem me conhece, para quem me acompanha há um bom tempo, sabe que eu trabalho com qualquer tipo de projeto voltado para arquitetura. Projeto industrial, comercial, projeto institucional, projeto de interiores, projeto residencial. Enfim, eu realmente trabalho com um monte de projeto, e eu mou os meus computadores. Sim, eu já tive um computador que eu estufei a bateria, então eu realmente coloco os meus computadores à prova, para saber se ele realmente vai aguentar. E durante essa semana, eu fiz vários testes com esse camarada aqui. Então, o meu review, ele é voltado para isso. E claro, eu comprei um computador pensando em como eu poderia fazer projetos na metade do tempo, e ainda assim poderia rodar o Revit, que é o software que eu trabalho e que eu indico você a trabalhar. Então, é baseado em cima disso. Eu estou falando hoje desse camarada aqui, do Galaxy Book 3 Ultra, da nossa querida Samsung. Eu decidi investir nesse camarada aqui, para saber como seria o meu dia a dia, trabalhando com um notebook realmente fino, e que promete portabilidade, eficiência e comodidade para quem está trabalhando. E como eu te disse, muitos reviews aqui na internet, falam desse camarada aqui, sobre horas de jogo, visibilidade, como é que é a tela, como é que ele se comporta, FPS. Mas ninguém fala sobre como isso daqui funciona na mão do arquiteto. Nós, arquitetos, somos quase gamers, tá? Não sei se você sabia disso aí. Mas a gente é quase um gamer, porque a gente usa aquilo que o gamer usa. Nós ficamos a mesma quantidade de horas na frente de um computador, ou até mais horas do que quem fica jogando. Por isso que a gente acaba investindo em cadeira gamer, teclado gamer, mouse gamer, monitor gamer, e até mesmo computadores gamer. A nossa vida é quase a de um gamer. E muitas vezes os arquitetos não são gamers, porque falta tempo no dia a dia deles. Falta, talvez, gestão de como eles fazem os seus projetos. Mas eu quero te dizer que se você tiver, passo a passo, uma metodologia de trabalho, e trabalhar com a ferramenta certa, vai sobrar tempo até para você jogar. Sério, dá para fazer tudo isso e ainda jogar. Com seu filho, com seus amigos, online. Sim, dá para fazer isso se você tiver a metodologia certa para produzir os seus projetos. E eu estou te dizendo isso porque eu já provei isso. Eu tenho diversos alunos que provaram e conseguiram ter ótimos resultados. Aplicando, claro, o método DSP, que é aquilo que eu ensino dentro do meu curso online. Então, se você tem interesse em fazer parte de uma nova turma, de realmente entender como isso funciona, dominar uma ferramenta e fazer projetos na metade do tempo, não deixe de se inscrever no link que está aqui embaixo. Eu não sei qual o momento que você está vendo esse vídeo, se no momento que ele foi lançado ou não. Então, pode ser que a gente esteja com as vagas abertas ou com a lista de espera. Então, não esquece de clicar aqui embaixo, verificar e me acompanhar lá no Instagram. No Instagram, eu consigo te passar toda a review. E hoje, então, a gente vai falar desse cara aqui, que realmente me impressionou, tá? Muito legal. A caixa, então, a apresentação, ela é muito bonita, tá? Do computador. Lembra os computadores aí daquela marca, da maçãzinha. Então, caixa branca, bonita, com o nome aqui, visual bem clean. E assim, quando a gente faz um investimento numa ferramenta de trabalho que tem um valor agregado, como é essa daqui, a gente quer ter uma experiência na hora de comprar o produto, né? Da mesma forma que a gente vende um projeto para o cliente e a gente não está vendendo só algumas folhas, alguns PDFs, a gente quer que aquele cliente tenha uma experiência. E acho que pensando nisso, a Samsung decidiu investir nesse lado aqui. Então, a experiência de comprar um computador desse é realmente diferente do que comprar qualquer outro computador gamer. Eu comprei um computador gamer há um bom tempo, já troquei ele, comprei dois, três notebooks, e ele sempre vem naquela caixa, né? Aquela caixa de papelão, de papelão cor madeira ali, que, cara, você pega, abre, pô, legal, a experiência aqui, o notebook gamer e tal, e beleza. Tchau caixa, vai pro lixo, que eu vou usar meu notebook. E dessa vez não, tá? Faz uma semana que eu comprei esse notebook. Eu sou uma pessoa que gosta de guardar as caixas e por ter certeza, Samsung, que eu vou guardar essa caixa aqui, porque é realmente muito bonita, tá? O visual dele é realmente muito legal dessa caixa. O que vem dentro da caixa é coisas bem simples, tá? Então vem aqui do lado o manual e aquelas peças que vem só para segurar o carregador e o fio e o manualzinho, algo bem simplificado. E também uma certa proteção para o seu notebook, que ele vem aqui dentro, para não pegar poeira, risco, nem nada do tipo. Então, basicamente, vem pouquíssimas coisas na caixa, além, claro, de um carregador, um super fast charge, feito aí pela Samsung, que tem uma potência realmente muito boa, tá? Esse modelo aqui, ó, ele é sensacional e, cara, não ocupa quase nada de espaço, né? Vou comparar para vocês aqui com o meu iPhone, tá? iPhone 15 Ultra. Olha aqui o tamanho, tá vendo? Então, se você parar para pensar, sei lá, se você colocasse esse carregador no seu bolso, ele ocuparia o que o seu celular ocupa, né? Ele não é nem tão espesso mais do que isso. Realmente, muito legal, tá? E eu fico imaginando, no dia a dia, do arquiteto, do homem, sim, porque eu sou arquiteto, mas também voltado para as mulheres, né? Muitas vezes, as arquitetas, elas não querem algo robusto, cheio de LED, pesado e tudo mais, para levar numa reunião, num meeting com o seu cliente, ou coisa do tipo. Elas querem algo que seja fácil, funcional, que possa suprir as necessidades. Eu imagino, né? Isso aqui eu posso levar no bolso. Imagina a mulher levando isso daqui, esse carregador, dentro da sua bolsa. Ela pode ir para qualquer lugar, literalmente qualquer lugar, com esse carregador, que não pesa nada. E aí, ela pode levar isso daqui, na sua bolsa, tá? É um carregador USB-C, então, daria para dizer que já é um USB, atual, né? Já não é nem mais do futuro esse USB, é um USB atual. E, além disso, ele traz, sim, junto um cabo USB-C, de duas pontas, para você ligar no seu notebook, e ligar ele aqui no seu carregador. Então, não tem dificuldade nenhuma, você precisa nem saber qual a ponta que vai aqui ou lá, né? E nem perde tempo com isso. Lembrando que eu te ajudo a fazer projeto na metade do tempo, e só de você economizar tempo aqui, já está economizando tempo na hora de fazer projetos. Muito legal mesmo. E agora, nós vamos para a nossa joia rara, né? Nossa peça aqui, nossa ferramenta de trabalho, que é esse notebook da Samsung, que a Samsung mandou muito bem, cara. Mandou muito bem nesse notebook aqui. E eu digo notebook porque não é um ultrabook, não é um Chromebook, por mais que ele seja extremamente fino. Olha isso daqui. Ele é extremamente fino, e ele impressiona, viu? Ele impressiona pelo que ele tem aqui. Vou falar um pouco do lado de fora, e eu não vou entrar muito nas especificações técnicas, tecnológicas, porque o meu objetivo aqui é falar para você, arquiteto, que quer um notebook, e quer saber se dá certo ou não. Então, vamos lá. Por fora, ele é 100% alumínio. Então, isso aqui é muito legal, porque se você trabalha num local que tem ar-condicionado e tudo mais, esse computador vai ficar gelado. Ele vai também esquentar, mas ele vai resfriar numa velocidade muito boa, porque ele é 100% alumínio. Então, tanto na tampa, nas laterais e na parte inferior. Aqui embaixo, nós temos, então, que o som é da AQG. Sensacional isso daqui. E aí, nós temos quatro apoios, que a Samsung colocou, uma parte de ventilação, que é aqui que a gente tem, e a gente tem as duas ventoinhas que ficam nessas posições. Pelo que eu andei pesquisando, e pelo uso que eu tive desse computador, ele puxa o ar nessa posição, joga aqui por essa presta, e pelas laterais aqui. Então, realmente muito legal. E aqui a gente tem a nossa famosa saída de som do computador, que tem dos dois lados, né? Então, aqui e aqui. Beleza. O que eu posso dizer é realmente isso. Não temos entradas atrás. E na frente, a gente tem aqui uma leve... Está bem esculpido aqui, eu posso dizer, para você poder abrir a tampa. Além disso, nós temos algumas entradas que realmente eu gostei muito disso daqui. Porque eu já usei os computadores da maçã, já usei outros computadores, e eu vejo que a galera não pensa no dia a dia de quem trabalha realmente, né? Com o notebook. Porque quem é gamer, às vezes o cara nem tira o notebook de casa. Então, pô, o que eles fizeram? De cara, a Samsung trouxe para nós, arquitetos, olha isso daqui. Já a entrada HDMI. A gente usa muito isso daqui. Porque quem não está acostumado a trabalhar com monitor, vai ligar esse computador num segundo monitor, então já está aqui a entrada HDMI. Não tem que usar adaptador nenhum. Clicou, colocou, pronto. E a HDMI tem em todos os lugares, né? Em todos os monitores a gente tem isso hoje, em todas as TVs. Então, você vai poder apresentar para o seu cliente sem nenhum problema. Além do HDMI, nós temos duas portas USB-C. Claro, se você não precisa ficar escolhendo aqui, qualquer uma dessas duas portas vai carregar o seu notebook. Então, basta colocar e carregou. Essa porta aqui, também vale lembrar que ela funciona como um hub. Você pode colocar aqueles adaptadores e expandir essa porta para aquilo que você quiser. Quer um segundo HDMI? Coloca aqui. Quer mais portas USB-C? Coloca aqui. Quer conectar numa mesa de som, numa mesa de vídeo, qualquer outra coisa? Você coloca aqui, porque você está usando apenas uma para carregar e a outra para fazer isso daqui. Então, realmente, só desse lado aqui, a gente já teria suprido metade da demanda do arquiteto, né? Metade já foi aqui, só porque a gente tem isso. E ainda, pensando nisso, a Samsung trouxe mais portas do outro lado. E você nem vai acreditar. Tem a porta USB normal. Quem diria que a gente teria uma porta USB-C e USB normal? Mas você vai falar, nossa, mas isso é antigo, Jefferson. Eles colocam USB-C e USB normal? Cara, não é antigo. Nós ainda estamos vivendo num tempo de transição. Então, muita gente vai ter um mouse ali para usar no dia a dia com USB, um teclado, um pendrive, talvez na faculdade, de um cliente, algo que você tenha que ler. Então, esse USB, eu diria que ele é multi-uso. Do lado do USB, uma entrada P2 para a gente colocar o nosso fone. E realmente, porque o arquiteto trabalha ouvindo música, não sei se você sabia, ouvindo podcast, porque a gente fica horas no computador. Então, ter isso daqui realmente auxilia a gente a ouvir uma musiquinha e ficar com isso. E aí, do lado, claro, nós temos ainda um leitor de cartão microSD. Por que isso? Imagina você tirar fotos com uma câmera, trabalha com pós-produção, trabalha com edição, só tirar o microSD da sua câmera ali, colocar no computador e transferir direto para essa super máquina. porque tem uma especificação violenta aqui. Eu estou te dizendo isso porque quando eu comprei o meu último notebook, ele não trouxe essas entradas, tá? Eu tenho aqui um USB-C, USB normal, HDMI, HDMI e só a entrada de internet aqui e outros HDMI e outros USB. E assim, eu realmente senti falta disso, sabe? Pô, o cartão de memória aqui era tão simples que eu deveria colocar no meu notebook, mas enfim, não trouxe. E aí, talvez às vezes a gente tenha que adaptar. Mas a Samsung pensando nisso, trouxe toda essa portabilidade para dentro dessa máquina. Essa máquina, ela é vendida em duas versões, tanto online quanto nas lojas. A primeira versão, que é a minha, no caso, ele é um i7, é um processador i7, com uma 4070. Eu decidi comprar essa máquina porque é a que tinha disponível na loja e estava por um preço especial ali que eles estavam lançando. Então, realmente valeu muito a pena. Para quem quer saber o valor, não sei se você vai conseguir esse valor, se você vai conseguir as mesmas condições. Eu comprei esse computador por R$10.400 e eu ainda parcelei ele em 12 vezes sem juros na Samsung. Algo que me impressionou porque realmente é uma condição que ajuda o arquiteto que quer trabalhar, que quem está buscando investir numa ferramenta de trabalho, que é o notebook, que a gente usa o computador o tempo todo. Enfim, então, fica acessível e a gente pode fazer esse investimento. Realmente, muito legal. O meu i7, ele é da versão, ele é de 13ª, ela tem uma tela de 16 polegadas, ele só é vendido nessa versão de 16 polegadas. AMOLED duas vezes, ou seja, é uma tela 2K, tem uma NVIDIA GeForce 4050 e aí que vem as especificações que realmente me chamaram a atenção. Esse notebook, ele tem 1TB de SSD. Cabe muito projeto aí dentro, meu amigo. Muita coisa a gente consegue colocar aí dentro. E não só isso, tá? Não só isso. nós temos 32 GB de memória RAM dentro desse camarada aqui. Quantos computadores você conhece que já vem com 32 GB de memória RAM? A memória RAM, pelo que eu pesquisei, ela é soldada, então não tem como expandir. Mas, pô, 32 GB, meu amigo, dá pra trabalhar muito tempo, tá? Dá pra moer muito esse computador aqui no nosso dia a dia. E aí eu vou pras especificações internas desse Note aqui. O que mais chama atenção é que ele tem algo que tem em outras marcas. Quando você abre o notebook, você não precisa clicar no botão pra ele iniciar. Automaticamente ele já liga. Então não tem que a gente ficar perdendo tempo ligando aqui, não. Ele já faz a ligação aqui pra gente, Samsung Galaxy, e aí terminou de ligar, ele faz isso daqui, extremamente rápido, e pronto. Tá iniciado. O que mais legal desse computador é que o teclado ele é retroiluminado, então pro arquiteto que trabalha durante a noite vai funcionar. E mais legal também, ó, eu sempre falo de economizar tempo, né, de ganhar tempo, existe a opção de você cadastrar o seu dedo aqui, ó, então com um, não é nem um clique, né? Encostou o dedo aqui, ele já faz isso daqui pra você, ele já desbloqueia. A tela é uma tela infinita, então olha aqui, essa tela que a gente tem, realmente sensacional, toda ela é brilhosa, não tem bordas, e aí a gente tem ela aqui quase que de ponta a ponta, tá? São quase realmente 16 polegadas. Tem uma webcam sensacional, tá? que serve já pra você fazer que serve já pra você fazer os seus calls e as suas reuniões online, muito boa mesmo, e aí você nem precisaria investir numa webcam. O teclado, ele é a BNT2, e o que chama atenção também nesse note é o tamanho do nosso trackpad, tá? É realmente gigante, meu amigo, gigante. minha mão inteira aqui, que é esse trackpad aqui. Realmente, muito bonito, sensacional as funcionalidades que a gente tem. E mais uma coisinha, tá? Nós temos o Intel Evo, tá? O meu é o i7 aqui, que, pelo que eu pesquisei, eu não sou especialista em Intel e nem nada do tipo, mas o que eu posso te dizer é o seguinte, é um Intel que traz inteligência artificial pra economizar bateria. Então, você pode sim usar muito tempo esse computador aqui. E quando eu digo economizar bateria, é porque a gente realmente precisa de um notch que a gente consiga transportar. Vou te falar da minha experiência. Usei esse computador com o Revit, trabalhando em algumas planilhas, editando alguns textos, fazendo algumas navegações na internet, procurando referências e a bateria dele durou na minha mão, mão do Jefferson, algo em 4 e 5 horas. Você vai dizer, ah, mas isso é sorte de principiante, é computador novo. Vou te dizer que não, tá? Eu tenho o meu outro computador aqui que se eu trabalhasse com a mesma quantidade de coisas, você ia ver que ia durar de 30 a 40 minutos, porque puxa muita coisa da placa. E esse computador aqui realmente me impressionou. Ó, dentro do Revit aqui, vou abrir um projeto que é aquilo que eu sempre faço. Cara, a visibilidade desse computador é linda, tá? A tela é linda, o que a gente tem aqui, ó. Então, um computador muito bonito, tá? Tá abrindo o Revit pra você ver. E não só isso, tá? Esse computador aqui, caralho do céu, ele é tão leve, acho que ele pesa, menos do que 2 quilos, 1.8 quilos, muito legal, muito bom. E aí, não só isso, não é só rodar o Revit, não é só trabalhar com o Revit no seu dia a dia. O mais legal é que você consegue trabalhar e renderizar, até mesmo, na bateria. sim, você consegue fazer isso. E eu tô te dizendo porque eu testei com o Twinmotion. Eu vou abrir aqui o Twinmotion pra você ver como ele trabalhou. Ó, então, fazendo isso aqui, ó, durante esse vídeo que eu estou te mostrando, tá? Ele está abrindo o Twinmotion e o computador, ele começa a ficar quente, tá? É normal isso. Mas como eu te disse, como o corpo dele é inteirinho de alumínio, não tem problema. ao mesmo tempo que ele está esquentando, ele já está esfriando. E o Twinmotion trabalhou muito bem, tá? Eu não precisei fazer nenhuma configuração e acredite, ficou tudo no Ultra. Sensacional, pô. Isso aqui é vida pro arquiteto que quer trabalhar. É portabilidade, é dia a dia. É levar isso daqui pra onde você quer, debaixo do braço pra você fazer o que você precisa. Trabalhar com o projeto que você precisa. Vou te dizer pra verdade, se eu fizesse isso daqui no outro notebook, se eu abrisse o Twinmotion, a bateria dele ia fazer assim, ó. Pronto. Acabou. Sumiu. Não tem mais bateria no computador. Porque realmente consome. Talvez as máquinas não tenham essa gestão ali de abrir um computador e tudo mais. E, ó, Twinmotion abriu aqui. Tá funcionando, ó. Então, tá aqui, 100%. Vou abrir um projeto pra você ver. Pegar aqui um template pra gente ver e abrir. Deixa eu ver qual o projeto que a gente tem aqui. Só pra ver. Ah, não, não precisa abrir. Não, ó. Então, tá aqui, ó. Twinmotion rodando aí. Legal, eu consigo ver as especificações. Isso porque tá na bateria. Ó, eu tô rodando aqui 96 FPS. Eu tenho 100% da GPU, claro, placa de vídeo. 50% da CPU, ou seja, meu i7 trabalha 50%. Memória RAM. Apenas 24% da minha memória RAM tá funcionando. Pô, então, eu tenho 32GB, dá pra fazer coisa pra caramba. E aqui, eu tenho o tempo de carregamento que é 2.1 segundos. Ó, o computador, não sei se dá pra ouvir, mas ele começa já a ligar as vento inks. Ó, eu tô com o computador aqui que tá nem esquentando. E aí, a gente consegue ver isso. Eu vou nas configurações aqui, vou vir aqui do lado, deixa eu ver, editar, preferences, vou abrir aqui, ó, a qualidade, e eu não fiz nada, tá? Ó, automaticamente, ele já configura tudo pra ser colocado no ultra, então, tá tudo no ultra, menos aqui, a nuvem de pontos, né? Então, beleza. Tempo real aqui de escala tá em 100%, e se eu fosse colocar enviar também tudo no ultra. Eu não fiz edição nenhuma, tá? Pra esse vídeo aqui, eu só peguei pra te mostrar como é que ele tá funcionando. Ó, tá com o Revit aberto, com o Twinmotion rodando em paralelo, e aí eu vou pegar a bateria aqui pra você pra mostrar mais ou menos quanto que a gente teria, ó. Então, ele vai mostrar aqui pra gente que nessas situações aqui, de tá rodando um projeto e renderizando ao mesmo tempo, nós teríamos algo entre uma hora, uma hora e quinze aí projetando. Mas, poxa, pra quem precisa fazer isso, não vai renderizar num computador desse, né? Mas numa viagem, tem que abrir num projeto, quer adiantar alguma coisa, isso aqui, realmente sensacional. Ó, o computador, ele é muito bom, ele é lindo, ele é portátil, ele realmente veio pra mudar o jogo. eu quero dizer o seguinte, eu não sou patrocinado pela Samsung nem nada do tipo. Pra dizer bem a verdade, eu tinha aí um pouco de pé atrás com a Samsung até esse computador, porque eu era usuário da concorrente, né? Da maçãzinha. E aí, já usei os computadores da maçã diversas vezes. Eu adaptava eles pra usar o Windows porque eu precisava de bateria, eu gostava da portabilidade. E eu nem ligava pra não ter placa de vídeo. Pra você ter noção, no passado, eu cheguei a adaptar uma placa de vídeo externa no meu notebook. Eu usava ali no dia a dia e tinha uma placa de vídeo que ficava do lado, cara. Uma placa de vídeo desse tamanho com três ventoinhas da ASUS, branca assim, que girava, tinha uma fonte imensa. Tudo isso porque eu não me importava, mas eu queria portabilidade. Eu acho que a Samsung veio pra surfar a onda que as outras marcas não surfaram. E até que essa marca deixou de atender. Então aqui, a gente tem um Windows, tem uma tela sensacional, um teclado que é retroiluminado. Cara, mais uma coisinha que eu ia me esquecendo. Eu olho pro computador e eu vou lembrando. Tem aqui, do lado, o numeral do teclado. Quem trabalha com projetos sabe a diferença que esse cara faz. E esse daqui, o numeral faz. A gente fica o tempo todo digitando números, comandos e tudo mais. Então quando a gente usa essa parte aqui, a gente usa muito, igual o teclado do computador. E, cara, tem aqui tudo em 16 polegadas prontas pra você moer no seu dia a dia. Realmente sensacional. É destruidor o que a gente vê aqui. Essa versão não é a topo de linha, como eu disse, não é o i9 e a 4070. Eu decidi comprar essa daqui e fazer o investimento e tenho me saído muito bem. O computador tem atendido as minhas expectativas. Som muito bom, o microfone muito bom e a webcam foi feita pra atender as nossas necessidades. Não é uma webcam, talvez, pra gente fazer um review e usar o notebook pra isso, mas pro dia a dia muito bom, se ajusta, tem ajuste de iluminação e tudo que uma webcam ligada com uma placa de vídeo potente tem pra oferecer. terminou de trabalhar, fecha o seu notebook, ele está pronto pra você carregar ele e levar pra sua casa. Olha aí. Vou comparar ele aqui no final desse vídeo, então, com um notebook gamer que eu tenho aqui, de uma outra marca que eu utilizava. Eu posso dizer que eu sou usuário dessa outra marca, que eu tenho mais de um notebook dessa marca e vou colocar um do lado do outro pra te mostrar. Pego ele aqui, os dois são de 16 polegadas, então você vai ver que o outro ele acaba sendo um pouco mais robusto, né? Então se a gente ver aqui ele tem um pouco mais de tela em cima, um pouco mais de tampa aqui na frente. O fundo, olha isso daqui, cara, você vai conseguir comparar aí. É, sei lá, metade do computador. O peso faz muita diferença, tá? Olha aqui do lado como é que ele é. Então você consegue ver aí, claro, tem mais ventilação, tem outras coisas, tudo mais, só que, pô, faz muita diferença. Sem contar que o acabamento dele vem diminuindo na ponta pra dar a impressão de que ele é ainda menor, né? Ó, então a gente consegue ver isso daqui e entender como é que realmente funciona esse computador. Cara, vou dizer um negócio pra vocês. Me impressionou, fico impressionado, uma semana usando esse computador e eu não tenho vontade de devolver ele não, tá, Samsung? vocês mandaram muito bem, vocês apostaram muito e, como eu disse, eu não sou um usuário, eu não era um usuário da Samsung, mas imagino que deve trabalhar muito bem com o ecossistema Samsung pra quem tem um Galaxy, pra quem tem um Galaxy Tab pra poder usar de segunda tela, de terceira tela, de, enfim, edição, realmente deve ser muito bacana mesmo, tá? Samsung chegou com os dois pés na porta, tá? Não esperou ninguém abrir a porta pra ela não, chegou arrebentando tudo e eu espero que isso daqui seja o pontapé pras marcas pensarem no nosso dia a dia de arquiteto, que as marcas nos vejam como usuários, tá, de notebooks que querem ser, que querem portabilidade, que querem placa de vídeo, que querem quase ser um gamer ou querem até ser um gamer, mas não conseguem porque, pô, é muito difícil carregar um computador gigante como esse e não só isso, mais a fonte, né, que pesa, sei lá, seus 400, 500 gramas, né, aquela fonte que é uma lapa que você precisa de uma mochila, não dá pra levar na sua bolsa igual você conseguiria levar um super carregador desse daqui, né, da Samsung, que é tudo USB. Eu fico olhando aqui porque é bonito, é fosco, não risca, vai sujar, vai, mas enfim, é só você cuidar, muito bom, muito bom mesmo, esse é o meu review desse computador, eu espero de verdade, tá, que você tenha gostado desse vídeo, não é um vídeo super ultra mega produzido, mas é a verdade, é o dia a dia do arquiteto que precisa de um computador pra fazer projetos na metade do tempo, então, quem não precisa, quem tá enrolado, quem não quer aprender a mexer no Revit, quem não quer fazer nada disso, beleza, continua com o seu outro computador, mas quem quer fazer projetos na metade do tempo, quer ter portabilidade, quer dominar uma ferramenta BIM, quer levar isso pra onde ele for, seja pra uma viagem, pra um cliente, pro seu escritório, trazer pra casa, enfim, pra onde você quiser, você leva esse notebook aqui, debaixo do braço, dentro da sua mochila, dentro da sua bolsa, dependendo da bolsa que você tem, enfim, você consegue transportar tranquilamente, e claro, você não vai precisar ficar pensando, né, na, na, como é que fala? Na bateria, se você for resolver algo rápido em casa, algo de uma hora, duas horas, nem precisa pegar o carregador, mas talvez você leva só pra se policiar, porque o carregador é tão fino que nem importa. Olha, Samsung, vocês mandaram muito bem mesmo, acredito que vai ser um sucesso de vendas, o Galaxy Book Ultra 3, espero de verdade que você do outro lado tenha gostado desse vídeo, espero te ver mais vezes aqui nesse canal, porque, assim como você viu o review desse computador aqui, quem sabe, né, essa aqui não é a inauguração de uma nova era nesse canal, uma era de reviews, de mouse, teclado, cadeira, notebook, tela, luz, enfim, o que a gente for aí, porque o arquiteto, ele precisa da sua ferramenta de trabalho, muito bem feita, muito bem produzida, muito bem adaptada, para o nosso dia a dia. Espero que você tenha gostado, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, tá, não esqueça de me seguir lá no Instagram, para você ficar por dentro de todo o conteúdo que eu compartilho, tanto aqui no YouTube, quanto lá, tá, então todo dia eu estou lá, respondendo os meus alunos, os meus novos alunos, enfim, todo mundo que quer fazer parte dessa comunidade, o pessoal sabe onde me encontrar, é só ir lá no Instagram, e a gente bate um papo muito legal todos os dias. Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo, e espero te encontrar outras vezes aqui nesse canal. Tchau, tchau, fui! Tchau, tchau!